Olá galerinha, estamos aqui em mais um vídeo tutorial e nesse vídeo trazendo para vocês como baixar algo pelo celular iPhone Talvez você tenha tentado baixar algo usando o Safari ou pelo Google Cromer e tenha dado algum erro Nesse vídeo vamos estar mostrando um método que talvez seja útil no seu caso Você vai entrar no App Store e vai baixar o aplicativo Documents Esse aplicativo permitirá que você tenha um lugar de destino para os arquivos baixados Depois de baixá-lo, só abri-lo Já aberto o app, clique no navegador que tem nele ou puxe para o lado Depois de entrar no navegador, só pesquisar o site que deseja estar baixando algo E clique em baixar, download algo do gênero Depois vai abrir essa caixinha com os detalhes para salvar o arquivo No meu caso, será salvo na pasta transferência Depois clique em concluído O download será iniciado Logo após terminar o download, veremos que ele foi salvo com sucesso na pasta transferência Além disso, você poderá compartilhar o arquivo para outro aplicativo que o aceite Espero que tenha ajudado o máximo de usuários possíveis E até o próximo vídeo tutorial E até o próximo vídeo